Você vai conhecer a cidade de luz e prazer Correndo atrás do trio, salve calcinha preta Salve a galera pipoca, vai com o brilho E o maiano é um povo a mais de mil retado mesmo Que ele tem Deus no seu coração E calcinha no quadril Yeah! We are carnaval, we are, we are polia We are the world of carnaval, we are Bahia We are carnaval, we are polia We are the world of carnaval, we are Bahia We are carnaval, we are, we are polia We are the world of carnaval, we are Bahia A CIDADE NO BRASIL Bom carnaval pra você, muita cheia, muita luz Galera do cheiro, beijo da manca Uma salva de palmas, uma salva de palmas, minha gente Margarete Menezes Beijo, gente, saúde e paz, viu? Obrigado, meu amor Um abraço a todo o pessoal do cheiro E vocês maravilhosos como sempre, viu? Parabéns Margarete, tô muito feliz, viu? Nunca pensei que papai do céu pudesse me dar uma honra como essa Sem demagogia alguma Eu queria que ela pensasse aquela música, Paula, também Toté, toté de Mayangá Mayangolê Toté, toté de Mayangá Mayangolê Vai, Marquinhos Toté, toté de Mayangá Mayangolê Toté, toté de Mayangá Vinha passando pela barba escura Vinha passando pela barba escura No mar de folha ouvi uma canção Que é pro santo poder sair da Alteiá Para chamar o ancestral dessa nação No balanço do mar eu vi No balanço do mar eu vi E aí, pense que vovó me ensinou Eu vou cantar que é pra chamar o meu amor Toté, toté de Mayangá Mayangolê Toté, toté de Mayangá Mayangolê Toté, toté de Mayangá Mayangolê Toté, toté de Mayangá Vinha passando pela barba escura Toté, toté de Mayangá Eu vi uma canção Que é pro santo poder sair da Alteiá Para chamar o ancestral dessa nação Com o balanço do mar eu vi Minha galera Com o balanço do mar eu vou E aí, pense que vovó me ensinou Eu vou cantar que é pra chamar o meu amor Toté, toté de Mayangá Mayangolê Toté, toté de Mayangá Toté, toté de Mayangá Mayangolê Toté, toté de Mayangá Mayangolê Toté, toté de Mayangá Mayangolê É Margaleste, me desce Beijo Deixa eu vencer Toté, toté de Mayangá Mayangolê Toté, toté de Mayangá Aí, Mônica, beijo Maravilha Vamos Alô, Marcela, alô, Marrom Vou cantar o hino do carnaval Esse ano, aliás, a música